Simbora Mato Grosso, é aqui na O Dia do Segredo, ao vivo! Lavei meu corpo nas águas sagradas pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, cuidei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso do dinheiro pra comprar o mesmo O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso do dinheiro pra comprar o mesmo O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Lavei meu corpo nas águas sagradas pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, cuidei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso do dinheiro pra comprar o mesmo O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso do dinheiro pra comprar o mesmo O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé